Fala galera, beleza? E hoje é aí galera, novamente aí, gravando mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu vou tá aqui gravando aqui o jogo Zumbi Frontier 4, beleza? O novo jogo que eu tô trazendo aqui pro canal, beleza? E é isso, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo, de tá se inscrevendo e é isso né galera Bora lá pra primeira missão aqui né galera aí ó Primeira etapa aqui né galera, nossa primeira missão, bora lá hein Já começou aqui, aqui é o tutorial do jogo hein galera E é isso né galera, tiramos um zumbi aqui né galera Acertamos a cabeça dele já Aqui mais um zumbi chegando Ele até acertou eu aqui galera É isso hein, bora lá Mais zumbi ali também né Na cautela aqui né galera Aqui, esse aqui é mais forte esse zumbi aqui Vamos tomar cuidado né Agora, esse aí né galera Completamos a primeira missão já né galera E é isso Isso né galera, bora lá Carregue no slot vazio da arma Bora lá então né galera Conferir aqui Aí esse aqui é o nosso armamento né galera Olha só Aí MP5 Novas armas obtidas né galera Conseguimos ela agora né Bora lá iniciar aqui então A próxima missão aqui né E bora ver como que é hein E é isso né galera Começou aqui né Estamos com a MP5 já né galera Nossa nova arma obtida aí no jogo Aí Tamo tirando um zumbi aqui né galera Já saiu a cabeça de um ali já Aí que é o 3 né galera Foi 3 zumbis no caso né É isso né galera Avançamos aqui né A movimentação do personagem aqui galera É sozinho né Eu só atiro aí É uma nova mecânica aí Diferente da do Outro jogo que eu gravei pro canal aí né galera O D de frágil é 2 né Aí O zumbi até acertou aqui né galera E acertamos outra ali Bora lá né galera Porque tem que tomar cuidado aqui né Vai sair zumbi aqui também aí Aí dois zumbis né galera Tamo aqui atirando em câmera lenta Aí galera Aí mais uma missão completa aí E é isso né galera Finalizamos mais uma missão com sucesso aqui Parabéns você lutou Sua saída com sucesso Lembre-se No entanto lembre-se Que simplesmente desbloquear armas Não será suficiente Para concluir etapas A potência deve ser aumentada regularmente né galera É isso né galera Toque na arma Que vamos melhorar a arma né galera Vamos melhorar nossa arma aqui né galera Dá um up nela aí É isso né galera Melhoramos nossa arma Agora vamos tá iniciando aqui E é isso né galera Começou aqui né galera O jogo aí Avenida 3 Cidade do Tronto Vamos lá hein Vamos lá Começou aqui E bora lá né galera Vamos jogar né Aí estamos de MP5 né galera Vamos lá hein Começou o jogo né Vamos lá O personagem movimenta sozinho né galera E vamos acertar esses zumbis aqui ó Aí já acertamos um Acertamos outro Acertamos outro Matamos os 3 zumbis já galera Já matamos os 3 zumbis aqui né Vixe Olha o tanto zumbi que tá chegando Temos que tomar cuidado aqui agora né O personagem tá andando pra trás aí sozinho né Só tô atirando Essa é a mecânica do jogo né Vamos lá Tomar cuidado Pestão aqui de zumbis né Olha Tem muitos zumbis né Olha Vamos tomar cuidado né Estamos aí com o MP5 Vamos lá Vamos tomar cuidado E é isso né galera Vamos lá Já eliminamos um cabo dos zumbis já né E temos que tomar cuidado aqui ó Muitos zumbis Tinha né Nós já eliminamos um cabo E é isso galera Missão completa aí E é isso E é isso né galera Finalizamos mais uma missão com sucesso aí Reparou como se tornou mais fácil matá-los Agora saia deste quarteirão Pois nossa gente está esperando você adiante Bora lá né galera Então completamos mais uma missão aí com sucesso né E é isso né galera aí Aqui né Temos mais uns itens ali né Bora para a próxima missão então hein galera Bora conferir aí hein E é isso né rapaziada Começou a nova missão aqui né galera Olha o tanto de zumbis que tem aqui Ao redor aqui olha Muitos zumbis né Vamos usar a granada aqui E pegamos a granada Matamos eles tudo de uma vez né galera Temos aqui mais zumbis chegando aqui também Vamos atirar nele Olha Temos que tomar cuidado aqui né Bicho Ele acertou galera Tava recarregando a arma aqui Mais zumbis chegando também Temos que tomar cuidado Aí acertou de novo né Que eu tava recarregando a arma aqui né galera E é isso né Vamos dar uma recarregada na arma Bora avançar Aí trocamos de arma E estamos com a AK-47 Que você nem sabe que tinha E vai olhar E ver agora né galera A AK-47 é boa hein Olha Muito boa hein É isso Vamos lá Mais zumbis aqui Ela é boa Vamos acertar essas zumbis aqui também E temos esse outro Aí vamos recarregar ela E isso né galera Missão completa com sucesso E é isso né galera Fizemos mais uma missão aí Completamos aí Vamos resgatar né galera Esses Itens ali né E é isso Olha Isso aqui é um pacote de novato né Só que eu não vou tá comprando agora E vamos sair Olha Essa é a nossa Missão que nós temos né galera Essa é a nossa arma né galera A MP-5 né galera E é isso né Aí já melhoramos a nossa MP-5 aí né galera A nossa arma E é isso né galera Vamos lá Vamos tá conferindo aqui né Um pouco A potência da arma tá baixa né Vamos dar uma melhorada né E vamos né Pra próxima missão aqui né galera E vamos conferir a próxima missão E é isso né galera Começou aqui né A nossa próxima missão aqui né galera Temos que tomar cuidado aqui Bora lá Vamos tomar cuidado aqui né Vamos continuar atirando Vamos eliminar esses zumbis aqui ó Temos que ficar espertos aí Tivemos que recarregar a arma Os zumbis aqui Tava até acertando eu aqui ó Temos que ficar muito espertos hein galera aí Já estamos avançando um pouco pra trás né galera Pra não ter risco A gente carregamos a arma Vamos atirar agora Bora lá Bora Aí kill 3 Bora Bora A gente tem zumbis aqui Tô acertando galera Nossa Então tô muito bom de mira ainda galera Tô comecei a jogar o jogo agora É isso aí Vamos acertar esses zumbis aqui também Vamos eliminar aí Tô ruim na mira hein Nossa senhora Aí Apareceu um novo zumbi aqui né galera Que eu não vi aí Roadblocker Roadblocker Bora lá galera Vamos acertar ele hein Bora lá Jogamos uma granadinha E vamos eliminar ele Aí Eliminamos galera Eliminamos ele Mais um dia Tivemos chegando Aí Acertamos eles também Aí Missão completa com sucesso galera Mas é isso né galera Eu já vou tá finalizando o vídeo por aqui né galera Foi Nossa primeira gameplay Que só pra tá conferindo o início do jogo Beleza Se vocês querem que eu continue trazendo Comenta aí embaixo E é isso Vou tá finalizando o vídeo por aqui Se você gostou Deixe seu like E é isso Tamo junto E até a próxima É nóis Valeu Fui